Salve amigos, bem-vindo ao canal Vendo com Abelhas, aqui é o Mauro Helis falando. Hoje eu vou mostrar pra vocês a área de reflorestamento, o antes aí, o início. Vocês podem ver uma área bem devastada, já direto no vídeo. Já peço vocês que chegaram aí, que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like aí quem gostar do vídeo e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo e assistir outros vídeos do canal. Aí vocês podem ver que é uma área bem devastada, isso aí foi há 7 anos atrás. Então esse vídeo aí foi até com um celularzinho bem sem vergonha que eu tinha. Agora já é a foto da mesma área hoje, mesma posição, vocês podem ver que é a mesma direção aí descendo do mesmo ângulo, da mesma posição que foi filmada com um celular antigo. Esse celular é um pouco melhor, mas as gravações que eu tenho são essas. Esse aí é o lado aqui descendo também, de um outro ângulo, mesma posição, mesmo ângulo aí. Tentando dar uma panorâmica, claro que vocês não vão ver da mesma forma, porque antes estava muito mais devastado. É um pé de amendoim de árvore, que hoje nos chamam paineira, mas esse é um outro tipo de paineira, a mesma árvore que vocês viram antes e depois. Agora vamos pra esquerda, seguindo pra esquerda aí, a área aí. Isso aí foi onde a gente fizemos o aceiro, né? A mesma área, indo pra lá, agora indo pra esquerda. Tava mostrando a direita, subi, mostrei a direita, agora mostrando a esquerda. Mostrando a direita de novo aí, direita, parte da direita, mesma posição. Depois vou mostrar uma no final, acompanho o vídeo até o final do meu garoto aí, um ângulo mais alto, plantando lá embaixo, meu filho. E essa aí é uma outra mudinha, é uma arueira pimenteira. Aí ela ia agora, antes, agora, hoje, né? Depois, né? Seguindo aí, vocês vão ver agora um pé de IPzinho, um pézinho de IP aí, ó. Às vezes o ângulo não tá idêntico, mas é o mesmo local. Aí, ó. Sete anos depois o relevo muda um pouquinho, né? Mesma árvore. Aí mais um pézinho de IP. Esse aí é o amarelo, aquele outro lado branco, né? Os chamam também de cinco folhas. Aí o IP branco, esse é o amarelo. O amogarradinho aí, subindo nele. Podem ver que eu vou mostrar a folhinha dele aí, ó. IP. IP amarelo. Foi aquela última mudinha que eu mostrei pra vocês. Pede a licrinha aí, a licrinha do campo. Esse aí nasceu sozinho, é claro. Aí seguindo. Agora vocês olhem bem esse ângulo aí. Como era devastado isso aqui. Pegava fogo todo ano. Fogo clandestino, galera. A gente não coloca fogo. Esse fogo vem de longe. A mesma ângulo, só que agora. Seguindo em frente, antes. Sete anos atrás. Vamos seguir em frente. Isso aí é onde eu tava fazendo aceiro. Fazendo passar água também pra poder dar uma rigada também. É o mesmo caminho. Agora, atualmente. Sete anos depois, né? Vocês viram antes. Estão vendo depois. Antes e depois. Aí é o depois. Então acompanha o vídeo. Se vocês quiserem, podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Mas é sempre assim. Um pedaço antes. Um pedaço depois. Esse aí é o depois. Agora. Vamos de novo. É o mesmo caminho. Era só capim, galera. Essa árvore aí. Ela é agora. Viu? Antes. E agora. É um IP também. IP branco, né? Ou cinco folhas. E segue aí, galera. Segue aí que... Vamos fazer mais panorâmica. Outro IP branco. Agora uma... Aroeirinha. Pezinho de aroeira. Aí ela aí por cima. Aí, ó. Aroeira mais devagar pra crescer. Algumas aí veio sozinha também. Veio com os pássaros. O fogo judiou muito. Senão tava bem marmorito. Aí que linda. Mas... Deu pra recuperar bem, gente. Outrazinha aí. Aí essa aí é a... Mendoim de árvore. Mais uma vez. Filmamos a parte de trás. Seguindo. Agora aí onde tem esse saco aí de... Aí, ó. Uma grilicídia. Onde tava aquela bolsa ali. Um pé de abacate. Era saquinho de calcário. Aí seguindo pra cima. Já finalizando já. Aí a mesma área. Pra cima. Isso é onde eu tava fazendo... O canal pra passar um pouquinho de irrigação. Ajudou, né? Aí, ó. Antes e depois. Sempre mostrando o mesmo local. Antes e depois. Agora virando pra direita novamente. Antes. Como era devastado. Só capim. E agora depois. Então é isso. Agora eu vou mostrar o mais importante disso tudo aí. Onde não tinha água. Depois desse processo de reforçamento de sete anos. Essa riqueza aí, gente. De onde não tinha água. Era só pedra. Era só secura. Essa quantidade de água. Essa nascente que voltou. E praticamente não tinha mais água aí. Tinha secado a água dessa nascente. Por causa do gado. Do capim. Desmatamento. Não tinha essa água. Essa água voltou em quantidade. E aí a foto do meu filho. Lá no início. E logo em seguida. Vocês vão ver o depois dessa mesma área aí. O início lá. De tudo. Então amigos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Ativar o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Fica com Deus galera. Tamo junto. E aí E aí E aí Tchau.